Ai não! Cuidado! 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 Eu morri! Eu morri! Ajuda aqui mano! Galera não ajuda! Eu to tentando pegar as bandeiras, a galera só quer matar! Só mata! Só mata! Mano! Vamos atrás dessas bandeiras idiota! Ô caramba! Cadê os caras? Ah não, velho! Ah não, velho! Camperagem tem limite! Vai mano! Vai mano! Vai mano! Chega ninguém aqui não, hein! Chega ninguém aqui não, hein! Chega ninguém aqui não, hein! Nossa, só tem... Oh! Só tem caindo do time aqui mano! Vamo lá! Ah que droga! Morri! Morri com tudo! Morri com tudo! Mata alguém granada! Oh granada! Você foi feita pra matar mano! Mas eu dei 10 tiro! Tô levando tiro aqui! Não sei de quem! Não sei de quem! O cara me aparece na minha frente! Não é transporte assim! Parece que é Goku né! Tiro de uma mãe! Toma tiro na perna e morre! Desgramado! Filho da mãe! Time! Vamo atrás! Vamo atrás daquela bandeirinha ali ó! Aquela bandeirinha linda ali mano! Vamo atrás! Por favor! Pelo amor de Deus! O time não faz nada nessa bosta! Vamo atrás mano! Vamo te matar também! Tockei sua nube! Nube não! Ele nos matou! Fila de uma mãe! Filho da mamãe! Véio! Não! Cadê? Quero mudar uma configuração! Não consigo aqui mano! Tudo bugado meu jogo! Ah não! Ah não! Por que você foi embora? Volta aqui! Ah mano! Eu dei 10 tiro no cara! Vou correr agora, vou morrer, aí todo mundo mata a desgrama aqui, vou matar todo mundo. Chega aqui, chega aqui, onde você está, onde você está? Vem, vem. Aparece, seus desgrama. Agora some todo mundo, tá com medo. Só morro nessa desgrama, só morro, eu só morro. Por quê? Porque eu sou noob pra caramba. Toma! Também sou desgramado. Eu te odeio, filho da mãe. Prepare a stand nessa droga, morrer. Morri. Ah, mas não consigo fazer nada nessa coisa aqui também, morro, morri mil vezes, ganhei uma. 10 anos. Aí, acabou essa droga desse jogo, perdemos essa merda. Vai me zoar lá longe. Ah não! Ah não! Ah não! Mano! Eu falo desde o começo, cara. Esse jogo tem lag, tem problema, tem tudo. Aí, 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 morri, provei por quê? Best kill, best kill, best kill. Ah, parece outro, parece outro, parece outro. Anda! Quero matar a carinha, cada carinha. Seu desgramado, eu quero que você queime seu desgramado, tá? Cadê? Eu tenho uma granada no cara, o cara não morreu. Aí, o cara vem com uma faquinha e me imota. Ah, por que não? Ai, 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 que desgrama. Eu só morro nessa bosta. Queria morrer? Tá. Que que eu morri, morri. Só morro também, só morro, só morro, não acontece mais nada. Mais nada. Morra, morra! Ah! Ah, só morro, só morro, para de me matar. Os caras são... Ah, mano, tá errado, isso tá errado, isso aqui tá errado. Vou tocar uma granada que vocês vão sofrer a dor da granada do FLV também, esses gramas. Quer ver, eu morrer? Tem final stand aqui, eu vou morrer. Quer ver? Cai em mim, cai em mim! Não era pra... Caiu em quem? Em quem que caiu? Em final stand, não tem como se defender, eles vão fazer merda. E cai em quem? Olha lá, tô em final stand de novo. Quem que tá em final stand de novo? O FLV. O FLV faz o quê? Parado, não faz merda nenhuma lá no chão. Aleijado paraplégico do caramba. Não é bosta nenhuma, mano. Que que o soldado paraplégico vai ficar fazendo nada? Vai se ferrar, vocês são um bando de noob. 60 minutos em lithium-ion. Come back, seu filho da mãe, come back. Para deixar de ser... Don Quixote também. não mata, não morre, não morre nunca, os caras não morrem, os caras não morrem, hack, tudo hack, cheio de lag, cheio de bug, toma 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 toma, matei matei matei, matei matei, 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 ai sai filha da mano, nossa, todo helicóptero, sai, quantos mil helicópteros deve ter aqui, quem que deve ser o host do server aqui, meu, deve estar morrendo o host do server, digil, caralho, que bosta de jogo foi nesse mano, eu vou pegar uma outra depois, esse aqui ta muito bugado, pelo amor de deus, qual o nome do carinha é mi, é i, a, 4, a, i, u, e, cara, eu to level 40 eita, não to bem não, mas ta bom, é outra coisa, matei o cacto, nossa senhora, quem que é esse cara aqui? Tem água dentro do cacto? Sei lá, você que mata o cacto, Alessandro, tem água dentro dele? Não faço ideia, pode matar o cacto Alessandro, tava saindo tiro daqui mano, cadê? Vamo lá, pega o Predator, 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 consegui, consegui, ai droga, tacaram uma flecha em mim, vou morrer, morri, Eu matei você, ai droga, eu matei você, ai droga, eu matei você, ai droga, cadê você? Payback, vai deixar de ser def, Chega aqui, cadê os garas, cadê os caras mano? Cadê os garas, garas do Naruto? Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau.